Neste vídeo você vai aprender sobre masculino e feminino em francês, tá? É a aula 8, que vem depois da aula 7, onde eu te ensinei na 7 a regra sem mãe pra você formar o feminino em francês. E essa daqui, ela vem completando, trazendo os casos um pouco particulares, mas que são muito importantes e muito presentes, na verdade, no idioma, tá? Então vai pegar o seu caderno que a aula vai começar. On y va! Salut à tous! Eu sou a Manu, do Francis Fácil. E aqui no meu canal você aprende francês. Se você tá em nível iniciante, intermediário e avançado, tem coisa pra todo mundo, tá? E antes de nós começarmos, eu já vou te pedir, meu amigo, minha amiga, deixa a sua curtida, deixa um comentário, compartilhe com alguém e me ajude aqui na plataforma e a gente vai se ajudando e assim é maravilhoso, tá, Cormé? Sem perder muito tempo, on y va! Antes de nós começarmos a aula, que fique bem claro, meus amigos, você não vai, né, toda essa teoria, na verdade, que vai te levar a uma fluência perfeita. É uma combinação de estudos, práticas, aprendizado de frases pontas pra te ajudar a te expressar, principalmente quando você está começando, tá? Então eu vou trazer muitas, assim, vários pontos nesse vídeo e eu não quero que você se assuste. Tudo isso vai entrar naturalmente. Eu só quero te apresentar pra você entender quando você, quanto mais você for avançando, entender porque nem sempre é a regra mãe que se aplica, entendeu? Então, das regras que saem da regra geral, a primeira é quando a palavra termina em EAU, que você já sabe que em francês dá O, 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 e o feminino vai ficar ELLA, ELLA. Repete comigo. E eu trouxe ELLA, na verdade, porque existem duas palavras que são super importantes que você precisa incluir no seu vocabulário, que é Beaux, Bel, Nouveaux, Nouvelles. Exemplo. Um beau matin, uma bela manhã. Une belle soirée, uma boa noite, anoitecer. E aproveitando a oportunidade, você viu que eu usei a palavra matin pra dizer manhã, que é em francês masculino e em português é feminino, e a palavra cour, que em português é feminino e em francês é masculino. Então, pra você que está começando, saiba que existe muito isso, de palavras com gêneros trocados, tá? Então, não se preocupe, você vai aprendendo com o tempo, use o gênero que vier na sua mente e com o tempo você vai consertando aí, tá? Mas fique atento a isso e não estranhe se nas traduções não concordarem os gêneros, tá? Tá bom? A segunda E são as palavras que terminam em EL, o feminino, gente, vai dar ELLA, tá? ELLA. E a coisa boa dessa é que na pronúncia não vai haver diferença, tá? Na escrita sim, mas na pronúncia não. Então, eu vou te dar aqui os exemplos e você vai ver. Por exemplo, a palavra naturelle, que é natural, se você estiver falando de algo masculino, como a palavra paisage, que é masculino em francês, desculpa aí, é un paisage naturel, un paisage naturel, que é uma paisagem natural. E um exemplo feminino fica une beauté naturelle, que é uma beleza natural, tá? Outro exemplo, un homme imortel, une femme imortel, que é um homem imortal, uma mulher imortal. A próxima são as palavras que terminam em ER e o feminino vai ficar esse daqui, ER, gente, ER. E você vai ter que ficar muito atento à pronúncia porque há muitos erros nessa construção aqui, porque o masculino, ele não vai ter som do ER, já o feminino sim. Presta atenção que eu vou te dar um exemplo. Olha só, passageiro e passageiro em francês fica passageiro, passage, passage, e a passageira fica passager, passager. Viu que no feminino o ER apareceu? Então, esse ER é muito frequente. Por exemplo, estrangeiro fica un étranger, estrangeira, une étrangère. Un étranger, une étrangère. Viu só? A passagem ao feminino trouxe o som do ER que não estava presente no masculino. Essa regra aqui tem, nessa regra, na verdade, tem muitas profissões onde o masculino passa para o feminino desse jeito, tipo o bancário, ou seja, un banquier, uma bancária, une banquière. Un caixa, un caissier, a caixa, une caissière. O padeiro, un boulanger, a padeira, une boulangère. Viu só? Boulanger, boulangère. Quaissier, caissière. Banquier, banquier. E aí vai. Se você conhece profissões que entram nessa regra, pode deixar aqui nos comentários pra gente. Palavras que terminam em T, se elas existem na versão feminina, o feminino vai ficar TTE. Exemplo, un chat, um gato. Une chat, uma gata. Ou, por exemplo, un pantalon violet, que é uma calça violeta. E une robe violette, que é um vestido violeta. Só gênero trocado, né? Em francês é masculino e feminino, isso daí dá uma troca total. Mas são palavras que você precisa aprender. Então, vamos lá. Un pantalon violet, une robe violette. Un pantalon violet, une robe violette. Palavras terminando com o F, o feminino, a gente vai dar V, E. Exemplo, pra dizer um rapaz inocente, você vai dizer un garçon naif. E a mulher fica, o feminino, une fille naif. Ou, ele é veuf, ou seja, ele é viúvo. Ela é veuf, ou seja, ela é viúva. V, veuf, veuf. Viu? V, veuf, veuf. Viu a diferença de pronúncia? Ou, un homme sportif, une femme sportive. Ou seja, um homem sportive ou uma mulher sportiva que faz esporte, que gosta de esporte. Un homme sportif, une femme sportive. Pegou? Palavras que terminam em ian, o feminino vai ficar ian. É por isso que você já conhece essa palavra. Je suis brésilien. Se você é homem, se você é mulher, vai ficar je suis brésilien. Ou, il é informaticien. Ela é informaticien. D'accord? Informaticien, informaticien. Ian, ien. Palavras que terminam com e, o r, vai ficar euse. Tá? Euse. Alguns exemplos aqui é um mentiroso. Uma mentirosa fica monteur, monteuse. Il é monteur. Ele é mentiroso. Ele é manteuse. Il é danseur. Ele é danseuse. Il é danseur. Ele é danseuse. Palavras que terminam em teur, teur. E o feminino vai dar tris. Tris. Por exemplo. Il é directeur. Ele é directrice. Directeur. Que é, ele é diretor, ela é diretor. Ou, il é negociateur. Ela é negociatriz. Negociateur. Negociatriz. Essa pronúncia do r, você vai ter que treinar, tá? Treina aí comigo. Repete aí. Negociateur. Directeur. Tá? É o r. R. Tá? Treina. R. Para dar uma treinadinha, tenta fazer assim. Faz assim. Lembra que eu te falei o... E. Ê. 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 Aí. Faz um Ê mais assim, largadão. Faz. Ê. Ê. E lá, põe um som de R. Ê. 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 Conductrice. Palavras que terminam em assim, que você pronuncia. Ê. Ê. O feminino vai ficar. Ê. Ê. Por exemplo. Il est heureux. Elle est heureuse. Heureux. Heureuse. Heureux. Heureuse. Vai ter que treinar essa palavra. É chatinha mesmo. Que é feliz. Feliz em francês. É em francês existe gente. Feliz para homem. Feliz para mulher. É assim, tá bom? Tipo, para feminino masculino. Tá? Heureux. Heureuse. Ou ele está apaixonado. Il est amoureux. Ela está apaixonada. Ela é amoureuse. Amoureux. Amoureuse. Nessa aqui, saiba que palavras que terminam com X, o feminino vai ficar em SE, tá? Exemplo. Chuvosa é pluvieux. Por exemplo. Uma manhã chuvosa. Un matin pluvieux. Porque você já sabe que é masculino. Un matin pluvieux. E uma noite chuvosa fica une soirée pluvieuse. Une soirée pluvieuse. Pluvieux. Pluvieuse. Ou friorento ou friento. Não sei como você diz. Em francês se diz frileu. Il est frileu. Il est frileu. Elle est frileuse. Elle est frileuse. Para dizer ela é friorenta ou frienta. Fri-leu. Fri-leuse. E eu vou terminar com o caso em que a regra de base, ela é respeitada, meus amigos. Mas, olha aqui o exemplo. Para dizer completo e completa em francês, você vai dizer complet. Inquieto, inquiet. 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 Então, nesses casos aqui, onde você adiciona o e para passar para o feminino, você também tem que colocar um acento acraseado aí no e que é, que precede, né? No que vem antes, tá bom? E lembro que eu te farei a adição do e, dar som ao t. É por isso que no masculino a gente não ouve ele e já no feminino sim. Complet. Complet. Inquiet. Inquiet. E claro que nós vamos terminar esse vídeo, gente, por um desafio. Isso mesmo. Você tem a missão de colocar aqui nos comentários a versão feminina das palavras seguintes. Hum... Ancien, ancien, que é antigo, chanteur, chanteur, que é cantor, lecteur, lecteur, que é leitor, fugitif, fugitif, que é fugitivo e discret, discret, que é discreto. Qual é a versão feminina dessas palavras? A gente se vê nos comentários. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro pra vocês, tá? Eu, por favor, te peço, não crie neura com isso. Foi muita coisa, muita teoria. Eu estou apenas te apresentando. Então, assim, olha, prazer, outras regras do feminino em francês e você que está estudando, tá? Te apresentando porque você vai encontrar esses casos nos seus estudos pra você ficar atento, tá? Mas, enfim, não é aprender tudo isso de cor, não. Você vai aprendendo, vai pondo em contexto, cria suas frases, frases que se identificam e têm a ver com o seu cotidiano. É a melhor maneira pra você gravar essas coisas. E, com o tempo, com o uso do idioma, não se preocupe que vai ficar, vai entrar tranquilamente aí no seu cérebro sem neuro, d'acord? E, claro, eu te peço pra te deixar o teu feedback, me dizer se você gostou dessa aula, se ficou claro, se, enfim, foi muita coisa, onde você está aí nos seus estudos, se você já conhecia essas regras. E também deixar bem claro, gente, que existem outras exceções, existem outras palavrinhas aí que são exceções da regra mãe, das restrições, mas isso são palavras um pouco mais reduzidas e você vai aprender com o tempo, com o contexto, com o uso, d'acord? Então, como eu disse, sem neuro, d'acord? E on se voit bientôt, bientôt, ici. Salut, nos vemos em breve. Sous-titrage ST' 501